Ó, tu viu, mano, o Krabb, o cara perdeu o HP, mano. O Krabb tava com 6 de HP e ficou pra 1, mano. É muito ruim esse pet, velho. Sobrepujando o Troll, filhão. Agora eu não sei, né, é Troll ou é Daltônico? Nunca vamos saber, chat. Nunca vamos saber. Vamo lá, rapaziada, esse aqui vai ser o lobby só vale pets laranja. E como a regra diz, apenas pets laranjas, tá bom? Clica na patinha, os pets laranjas vão estar mais à esquerda aqui. Tá, no tier 1 não temos nenhum. No tier 2 a gente tem o Krabb, o Camarão e o Goldfish. No tier 3 a gente tem o Clownfish. No tier 4 a gente tem o Orangotangulo. No tier 5 a gente tem a Fox, o Triceraptus. E no tier 6 a gente tem o Tiger e o Cybertut Tiger. O famoso Dente Tigre de Sabre, beleza, rapaziada? Apenas pets laranjas. Let's fucking go. Tentar achar um pet laranja mais cedo aqui, né? Eu esqueci de tirar a chinchila loyal, mané. O pessoal fala que a chinchila loyal é laranja. Não vale eu dar a chinchila loyal, tá, chat? Já tá no lobby? Fala em Undy Games. Já tô, mas não tô no lobby mesmo. Deixa eu ver se vem um laranjão aqui. É que esse pet aqui não é laranja, né, chat? Ele é... Ah, sei lá. Marrom claro. Sei lá, velho. Não é laranja. O pessoal fala que a laranja tá dando uma forçada também, né? Quem é daltônico é triste. Olha esse slob aqui. Realmente. Compre um rato e deixe a maçã de zero custo congelado primeiro que você pega. O efeito do coelho com cenoura, né? Vamos lá. Deixa eu procurar um laranjão aqui. Ah, não crebe não, pô. Crebe não, pô. Pelo amor de Deus. Ah, podia ter frisado isso aqui pra comprar e vender, né? Vamos ver se eu volto a jogar super atopetes. Parou, Hyundai? Então, tem muita gente que só joga comigo, sabe, Hyundai? O cara já enjoou de jogar, mas ele vem aqui jogar os blobs diferentes. Crebe é para. Não, crebe não dá, mano. Será que esse cara é daltônico? Tá, fazer assim. Na verdade, é melhor fazer assim primeiro, né? Mais laranjinhas. Cadê os laranjinhas? Tá, isso aqui é bom de comprar e vender. Mas se precisasse aqui, né? Não, vou deixar crescer um pouco. Tá, mais um goldfish. Nice. Então, goldfish com camarão pode sobrepujar aqui os inimigos, tá ligado? Pode dar uma bela sobrepujada. Ele tem um pilhito, né? Dá pra ficar trocando a vida e o ataque. Aumenta a vida pra caramba e depois troca. Ó, tu viu, mano? O crebe do cara perdeu o HP, mano? O crebe tava com 6 de HP e ficou pra 1, mano. É muito ruim esse pet, velho. Uh, será que eu faço essa build de idiota, velho? De comprar e vender, mano? Camarão e goldfish no laranjinha? Esse aqui é bom de comprar e vender. Esse aqui é bom de comprar e vender. Não sei se eu fiz um pilhito agora. Acho que não. Mas o croissant é bom, né? O croissant dá uma segurada, já que a vida não sobe, né? Tudo isso aqui é pra gravar a tela do sapato. Pegue, né? Ué? O mesmo programa de extremar, bebê. É o OBS o nome. OBS Studio é o nome do programa. Girafa ser laranja é forçar um pouco, mano. Forçar muito, né, velho? Girafa é amarela, pô. Vocês tão me confundindo. Ô, sapo, tá até errar, gente, hein? Já não sou um melãozão, mano. Não sei mais o que eu tô falando. Tá, posso comprar isso aqui, né? Não, não vou juntar agora, não. Comprar e vender. Comprar e vender. Deixa os camarões trabalhar, pô. Deixa os camarões trabalhar. Trabalha, camarão. Trabalha, bebê. Posso botar esse bebê que tá mais forte na frente agora, né? E botar um croissant nesse aqui também. Let's go. Isso aqui é bom de comprar e vender. Uh! Let's go. Como é que tá a rapaziada? Vou ver depois como tá a rapaziada, mano. Jacã. É, Jacãzinho, mandou pra você, bebê. O que os bichos fizeram ficar brilhando? Por causa do Goldfish, bebê. O Goldfish no começo do turno, ele dá desconto. Os pets mais à esquerda aqui, ó. Estão custando um de Gold. Porque eu tô com dois Goldfish, né? Vamos fazer um level 2 aqui. Peru! Tá, Peru não é laranja, né? Peru não, chat. Peru, pelo amor de Deus. Tá, camarão e Goldfish parece que é o The Way aqui, né? Até... Uh! Até vem alguma coisa melhor, né? Nossa, isso aqui é muito roubado, velho. Tá, eu vou frisar aqui só pra dar o desconto de comprar e vender, né? Apesar de não ser tão bom de comprar e vender esses dois aqui. Ah, Tim também é bom pra comprar e vender, mano. Pode crer, pô. Que dá pra vender duas vezes, né, mano? Esqueci de ver os caras de novo. É que é meio lento isso aqui de vender, né? DM. Sobrepujando o Troll, filhão. Agora eu não sei, né? É Troll? Ou é Daltônico? Nunca vamos saber, chat. Nunca vamos saber. Tá, compra e vende. Compra e vende. Tá barato. Lata é bom pra quando eu quiser botar um TS6, né? No futuro. Ah, vou comprar e vender esse aqui mesmo. Será que eu uso o pirulito agora? 19 de ataque. Tá bom, pô. Roubado. Ah, mas eu fiquei sem pet pra dar desconto, né? F! Jogando o fino do fino. Ah, mas eu acho que mesmo assim vai funcionar nos que aparecer aqui. Que é a stage of turn. É, provavelmente funciona. O Krab era muito roubado, que ele ganhava a vida do seu pet, mas com a vida com... É, pô. Era muito roubado o Krab. Mas nerfaram demais agora, né? Que nem mozinho forte, hein, Anonymous. Tá, esse aqui é... É, laranja. Compra e vende. Barca é bom de comprar e vender. Deixa eu aumentar a vida desse bebê aqui. Mais um Camara. Não sei se quero mais um Camara, não. Falar a verdade. Hum... Esse aqui é bom de comprar e vender. Pelito, né? Ah, não consegui pisar o Caracol, mano, né? Gang. O Alator não falou que ia ler minha mensagem? Calma, bebê. Não, não. Ele me ama de novo. Nice. Tá, tirar o laranja aqui, né? Que isso, hein, chat? Que coisa bonita, pô. Compra e vende. Compra e vende. Compra e vende. Compra e vende. O problema é que é meio lento isso aqui, mano. Olha. Esse é um pouco mais rápido do Camarão, né? Tudo bem. Ahn... Tá, vou posar o Pilito aqui já, ó. 32, bebê. Esse aqui é bom de comprar e vender. Pírola, talvez. Se eu achar a tataruga, né? Cai, control. F, benicinho, ó. Nice. Então, talvez eu comece a mamar o quê? Pra não tirar seis fortes? Vamos ver. Uh... Tá, vou pular a pílula aqui, né? Fazer um goldfish level 12 aqui. Vai ficar de graça os pets agora. É mais comprar e vender, pô. Compra, vende. Compra vaquinha e vende. Compra o mamaco e vende. Let's go. Tá fazendo uns 50 e 50, né? Tá, não tem nada aqui que eu quero. Talvez só isso aqui, talvez. Wallace, você tá melhor? Um desconto é bom sempre. Mano, eu tô bem melhor. É muito bom descansar, vó. É muito bom descansar, vó. Eu gosto muito de fazer live, mas... Às vezes, fazendo todo dia, mano. Começo a me estressar com coisa idiota. Começo a xingar os views. Nunca xinguei e viu, velho, mano. Quem assiste há mais tempo sabe... Nunca xinguei e viu, tá ligado? É bom dar um descanso, mano. É fadiga. Isso é fadiga, às vezes. Uh, orangotango é bom também, hein? Sapo, ó. Nice. Raposa roubou pílula. F. F. Tá compre o vende, tá de graça. Compre o vende que tá de graça. Ahn... Compre o vende que tá de graça. Compre o vende que tá de graça. Compre o vende que tá de graça. Eita! Pizza, pera. Let's go! Let's go! O método é esse, rapaziada. Tem alguém imitando o Luca, né? Como sempre. Sempre tem um imitão, pô. Tesseraptos... Será que esse é o método do lobby, mano? Geralmente é o método do lobby, né? Como o cara convociona, se você perder a última batalha, quando você compra ele, ahn... E dá um mais um pra todos os pets da mesa. Se você não perder a batalha, ele não faz nada. O peixe faz com que os pets frisados sejam mais baratos? Não é só os frisados, não. É o... O pet mais à esquerda da loja. Nice! Tá, não faz diferença se tem um goldfish level 2 de novo aqui, né? Só comprar o vende que é. Me carrega, camarão! Vou fazer isso aqui mesmo, velho. Na verdade, era pra ter comprado e vendido. Acho que era melhor. Hum. Preciso de... Melão agora, pra poder ficar suave, tá ligado? Melão e meus bebês que tão fortes, mano. Ok, ok. Let's go! Chocolate não, né? Compre e vende. Tá, vou... Vou dar hard roll em pílula aqui, velho. A não ser que venha um pet bom assim. Hard roll. Let's go! É só pedir que ele vende, chatinha. Vou comprar e vender esse aqui, vai. Chocolate? Não, né? Não, né? Vou dar mais um roll. Ahn... Tentar fazer uns 50 e 50 logo. Tô fortinho, hein? Tô fortinho, hein? Se eu conseguir fechar o de melão aqui, eu fico imbatível, bebê. Olha, eu vou fazer cinco vídeos hoje. E não jogar isso por uma semana. Bora fazer isso, chat? Sem... Sem safizinho uma semana? No! Boa, Alex. Sobrepujada, bebê. Ai, what do you? Hum, bebê. Uh... Pode ficar com um tigre e dente de sabre frisado, né, mano? Na verdade, eu posso deixar ele no final só pra ficar sobrepujando os outros e é isso, né, mano? Ah, isso aqui é bom, ó. Lollipop. Vou fazer assim. Na verdade, eu não vou frisar o tigre, não, mano. Vou procurar tartaruga e pílula de novo. Isso aqui é bom de comprar e vender, né? Talvez seria bom um tigre também, um camarão. Botar um shrimp na frente. Ahn... Preciso de pílula, né? Vou dar hard roll na pílula de novo. Inscription? Eu não tenho inscription. Boa, sobrepujando o gato pro lado. Mano, essa música não começa não, velho? Tá, isso aqui é bom, tigre. Mas é assim, ó. Você é tryhard, tá ligado? Pílula, vamos lá. É só pedir que vem. Nice. Jogar intercalado pra ser mais tryhard ainda, pros caras ficarem mais bolados ainda comigo, pô. É só mais uma pílula, tá ligado? Que peixão forte, hein? Tá, sobrepujei ainda. Sobrepujei ainda. Tá, vou procurar pílula aqui pra fechar o balão. Aí eu procuro um... Um peste laranja pra deixar de final, tá ligado? Pra deixar no final. A pílula que nunca vem. E antes de quando o caranguejo era forte. Não, o caranguejo antigamente ele copiava 100% da... Na verdade, ele não copiava em batalha. Ele copiava antes da batalha já. Não, ele copiava quando você comprava ele. Muito roubado. Ele era 100% ainda. Nossa, velho. Meu amigo. Só precisa de uma pílula, velho. Tá, vou fazer assim por enquanto. Comprar e vender. Não tem mais... Tá tudo isso quanto de vida? Não, falta só aquele peixe ali, né? Cadê a pílula? Cadê a pílula? Tá, veio a pílula aqui, né? Vou fazer assim, eu acho. Depois eu procuro um pirinito. E é isso. E é isso. O que eu quero agora? Ah, não consegui frisar a zebra. A zebra é bom de comprar e vender, pô. Tu viu um peixão, bebê? Tá quase. Gostaram do equilíbrio antigo? Eles mudaram... Eles mexeram bastante no jogo. Teve muita gente que parou de jogar quando eles mexeram muito, velho. Tô fortinho. Tchau, xeriaque. Sobrou eu, cantarão e amongos. Como é que tá esses bebês aqui? Deixa eu dar uma olhada. Tá, triceraptos. Uh, amongos. Que isso, bebê? Vem devagar, neném. Tredo, velho. Ah, um pirilito aqui. É. É, sou bobo nada, filhão. Gato e sushi? Gato roubou um buff. Padrão. Padrão do gato roubar buff. Olha a pizza. Zebra. É. Tá faltando vida só pros bebês agora, né? Para, minatinho. Oi, madrão. Acabei de chegar na escola. Fala bug. Amongos. Hum. Que bebezinho forte. Hum. Patei com amongos. Tá, tem que focar na vida dos bichos aqui, né? Tô dizendo. Fortinho demais. E talvez ter um... Será que eu boto um crabzão no final só de meme? Crabzão de meme, velho. Tá, deixar o máximo de 50, 50 possível aqui. Orangotango. Acho que o orangotango vai melhor, talvez. Acho que é bom de comprar e vender. Pirulhito, talvez. Beleza. Ah, vou desfrizar o orangotango. Não tem por que deixar desfrizado, não. Gato parou de dar The Sink. Isso é bom. Isso é bom, pô. Coloca o tigre atrás com pipoca. Tigre atrás da onde, mano? Ah, tigre com pipoca é uma boa. Verdade. Ah, fuck me, mano. Ficando empatando pra sempre. Eu e o encantarão. Nesse momento o crab é bom. É, o crab é interessante. né, o crabzão, eu acho. Tá, vamos fazer assim. Uh. Será que eu despedi o The Sink da frente? Tá The Sink não, bebê. What? Travou um ótimo empão, mané. Ah, é bom, sim. Precisa de um ataque só. Nice, let's go. É bom porque eu levo da frente dele. Tá, vou botar alguma coisa no final, né. Fazer assim, ó. Fazer assim, ó. Fazer assim, você inventar alguma graça com pimenta. Piro no P50, confia. Ai. Uh. Nossa, ele pegou o urso e tirou o melão do bicho dele, não tirou? Nossa. Let's go. Salve, salve, rapaziada do YouTube. Muito obrigado por assistir. Se inscreve e dá o like. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.